A gente poderia dizer, dê um impulso, dê um boost, dê uma acelerada, dê uma atualizada, dê um jump, dê um refresh, dê um upgrade, dê um turbo. Mas tem um jeito mais simples de dizer tudo isso. Dê um BTG. Porque dar um BTG é contar com mais segurança na construção da sua história. Soluções completas para cada momento da sua vida. Dê um BTG nos seus investimentos. Obrigado.